O nosso prefeito e o vice-prefeito, Fábio Gentil e Fábio Júlio, gostaria de agradecer a presença de todos que saíram de suas casas para nos prestigiar. Gostaria de cumprimentar os meus companheiros de cifras de cifra e também de nossa solidariedade avaliadora. Gostaria ainda de dizer que estou aqui, como presidente do Partido Trabalhador do Cifra de Casteira, para referendar uma decisão unânime do nosso diretor pela aliança com o prefeito Fábio Gentil e o vice-prefeito Paulo Maranhão Júlio. O diretor do PT, do Caxias de Maranhão, reconhece o trabalho que vem sendo feito aqui em Caxias e, portanto, o que está sendo certo e está bom, a gente não mexe. Então, Fábio, gostaria de lhe dizer que o PT está aqui, não para ser um pacto urbano, para dizer que está, estamos aqui para lhe dar as mãos e lhe reconduzir ao seu segundo mandato. Pode contar que o Partido Trabalhador do Cifra de Casteira.